Como te tocar com o som da minha voz Como te atrair se sou tão pegador Eu quero subir onde tu estás Descente por mim e te entregaste Como ouvir quem não consegue mais orar Como perdoar quem tanto já errou Eu quero subir onde tu estás Descente por mim e te entregaste Sei que tu és minha força e eu te entrego minhas fraquezas Ó Senhor, Senhor Mesmo sendo imperfeito Teu amor é tão perfeito Me tocou, me mudou Como te tocar com o som da minha voz Como te atrair se sou tão pegador Eu quero subir onde tu estás Descente por mim e te entregaste Como ouvir quem não consegue mais orar Como perdoar quem tanto já errou Eu quero subir onde tu estás Descente por mim e te entregaste Sei que tu és minha força e eu te entrego minhas fraquezas Ó Senhor, ó Senhor Mesmo sendo imperfeito Teu amor é tão perfeito Me tocou, me mudou Sei que tu és minha força e eu te entrego minhas fraquezas Ó Senhor, ó Senhor Mesmo sendo imperfeito Teu amor é tão perfeito Me tocou, me mudou Você que tu és minha força e eu te entrego minhas fraquezas Quando estou fraco é umバardedo... Quando estou fraco é um grego Bom, quando estou fraco é um grego Eu sou forte Quando estou fraco é isso Eu sou forte Quando estou fraco é isso Eu sou forte Quando estou fraco é isso Eu sou forte Sei que tu és minha força E eu te entrego minhas fraquezas Ó Senhor Meu Senhor Mesmo sendo imperfeito Teu amor é tão perfeito Me tocou Me mudou Amém 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 Rápido Obrigado.